Olá, eu sou Roberto Camargo e falo direto de Brasília, aqui do Palácio do Planalto, para mais uma transmissão ao vivo da cerimônia da Troca da Bandeira, que neste domingo, dia 1º de setembro, está sob o comando da Marinha do Brasil. E quem está comigo para explicar cada detalhe desta cerimônia é o comandante Moutinho, capitão de corveta, fuzileiro naval. Tudo bom, Roberto? Tudo certinho, comandante. Estamos começando a cerimônia, o comandante da Marinha acabou de chegar, vai passar em revista as tropas agora, depois vai assumir a posição para a gente, então, dar início à cerimônia de Troca da Bandeira. Exatamente. Então, nós já temos imagens aqui atrás de nós, da Praça dos Três Poderes, que está começando, portanto, esta cerimônia, né, comandante? Como vemos aqui, este é o momento, então, da apresentação. Isso, Roberto. Agora o comandante da Guarda de Honra está apresentando a tropa ao comandante da Marinha. Ele vai passar em revista as tropas e depois vai assumir seu local no dispositivo para dar início, então, à troca da bandeira. Esse que nós vemos, então, comandante, em primeiro plano? É o comandante da Marinha, o almirante de esquadra, Ilques Barbosa Jr. Ele está acompanhado do comandante da Guarda de Honra. Está passando, então, em revista, passou pela bandeira do Brasil, vai prestar continência e vai seguir, então, a revista às demais tropas. Roberto, podemos ver ali um pelotão de manheiros e um pelotão de fuzileiros navais. Ele já passou também pela tropa de honra logo ali na recepção, foi isso? Correto. Ele passou pela Guarda de Honra e está seguindo até o final da formatura. Vai assumir agora o local dele no dispositivo. Um dos instrumentos decisivos para alcançarmos nossa independência foi, certamente, a decisão do governo imperial de abrestar uma esquadra capaz de garantir o domínio no mar. Na abertura da semana da marca... Roberto, aproveitar o dia de hoje e convidar o público para vir aqui à Praça dos Três Poderes, para ver não só a troca da bandeira, mas também a Marinha vai apresentar hoje uma exposição de veículos blindados, de maquetes de navios. Também teremos muitos divertimentos para as crianças. Vai ter a apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, fazendo diversas evoluções, tocando dobrados e músicas conhecidas do público em geral. É verdade. É um excelente programa nesta manhã de domingo, de muito sol, de muito calor. Algumas nuvens no céu, mas nessa época do ano a gente não espera coisa diferente realmente. Já teve uma corrida de manhã e a praça está bastante cheia. Dá para vermos aqui pelas imagens, não é, comandante? O público veio prestigiar essa cerimônia mais uma vez. Importante a presença do público para despertar esse sentimento de patriotismo na população. É um evento cívico, também teremos a presença, como podemos ver, das crianças do Profesp, é o programa Forças no Esporte, em que cada força armada conduz no contraturno um incentivo ao esporte e também, por que não, ao patriotismo. É verdade. Muito bonita a presença das crianças, dos jovens. Com certeza a organização está cuidando aí de hidratar toda essa turminha, não é, comandante? Nós estamos aí com 28 graus de temperatura neste momento, muito calor aqui em Brasília. Isso mesmo, Roberto. A Maria do Brasil sempre preocupada em proteger as nossas riquezas e cuidar da nossa gente. É verdade. São imagens ao vivo, portanto, da Praça dos Três Poderes, em Brasília, para esta cerimônia de substituição, troca da bandeira nacional, cerimônia que acontece todo primeiro domingo de cada mês. Um exemplo de civismo, despertar esse sentimento desde cedo nas crianças. Essa é a nossa intenção. A criançada respondendo bem ali, com bastante alegria, participando aqui dessa cerimônia. Um evento que as crianças gostam, até pela exposição dos blindados, aquele que elas veem nos filmes, hoje vão ter a oportunidade de presenciar e de visitar os blindados também. Esse é o sinal para a bandeira, comandante. Isso. O corneteiro, então, faltando cinco minutos para o hasteamento ou arreamento da bandeira, é tocado esse sinal para a bandeira. Depois, nós vamos observar que também serão tocados outros sinais, que é o primeiro sinal faltando três minutos, o segundo sinal faltando um minuto, e o terceiro sinal, quando em si, já vai ser a hora de arriar a bandeira. E quem é que comanda, do ponto de vista das tropas aqui, da cerimônia militar, quem é que comanda todas essas etapas, comandante? O comandante da Guarda de Honra, ele vai comandar, então, o arriamento e o hasteamento da bandeira. O importante é que o pessoal não se assuste, porque hoje teremos uma salva de 21 tiros de obuzeiros. Então, faz parte do evento. Que ninguém fique preocupado, né? Que são tiros de festim. Sim, sim, são tiros de festim que constam do cerimonial da marinha para o hasteamento e o arreamento da bandeira, quando dá ocasião desse tipo de cerimônia. Perfeito. Nós vemos nas imagens aí, esse grande mastro, né, com a bandeira. A bandeira, portanto, que será arriada hoje, substituída pela nova bandeira. A cerimônia que acontece todo mês pelo desgaste natural, não é, comandante? Exatamente. A bandeira, ela fica chiada aqui, muitos ventos, as intempéries do tempo. Então, todo primeiro domingo de cada mês, em revezamento entre as três forças armadas e o governo do Distrito Federal, ocorre essa troca da bandeira. A bandeira fica desgastada e ela, após a arriada, ela é armazenada para que no dia da bandeira, 19 de novembro, então ela seja incinerada com as demais. Isso aí vai representar um novo ciclo da pátria, uma abertura de um novo ciclo da pátria. É verdade. Nunca é bom, nunca é demais, né, a gente lembrar que essa é a maior bandeira permanentemente hasteada do mundo, né? Só para dar uma referência aí para o público, o tamanho dela, comandante? Essa bandeira, ela tem 286 metros quadrados e pesa 90 quilos. 90 quilos. E a altura de hasteamento dela são cerca de 100 metros. Isso, ela fica num ponto mais alto, de forma que a gente possa observar ela de diversos pontos da capital federal. E você vai reparar o seguinte, quando uma bandeira subir, a outra não vai descer. Por quê? É a intenção da bandeira estar permanentemente hissada, protegendo a pátria. Que ela fique visual, representando a nossa soberania. Então a subida da nova e a descida da velha é uma coisa sincronizada, tem que haver esse controle, né? Isso, nós vamos ver que vai subir a bandeira ao canto do hino nacional e depois, posteriormente, a outra vai riar ao som do hino da bandeira. Nós ouvemos aí o segundo sinal, né? Exatamente. Indicando que faltam dois minutos para o início da cerimônia, é isso? O segundo sinal já é tocado quando falta um minuto. Um minuto. Instrumento característico do corpo de fuzileiros navais, a gaita de fole. Esse instrumento, ele foi presenteado por um navio inglês, quando, em 1951, atracou nos nossos portos. Foi presenteado e adotado pelo corpo de fuzileiros navais como instrumento desde então, em troca de um pavilhão nacional que foi ofertado ao navio. Agora, Roberto, você vai ver o comandante da guarda de honra pedindo permissão à autoridade mais antiga que está presidindo o evento para dar sequência na troca da bandeira. E a autoridade mais antiga é diferente do comandante da marinha, é isso? No caso aqui, ele é a autoridade mais antiga presente, está presidindo a cerimônia. Está certo. Permissão vai prosseguir com o cerimonial. O comandante da guarda de honra vai retornar à sua posição no dispositivo e a gente vai perceber que já está se aproximando o momento efetivo da troca das bandeiras. As tropas agora já se viraram para a bandeira em sinal de respeito. Perfeito. Guarda e presa! Todas as tropas, no caso, estão voltadas para a bandeira neste momento. Exatamente. Todos vão ficar voltados para a bandeira. O importante salientar que não será prestada a continência à bandeira porque o hino será cantado. Ah, é um detalhe importante. Começou, então, o cerimonial, Roberto. Nós ouvimos, neste momento, portanto, a execução do hino nacional com a salva de 21 tiros. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Tivemos, portanto, a execução do hino à bandeira simultaneamente ao arreamento da bandeira que hoje está sendo substituída. Nós temos imagens ao vivo aqui da Praça dos Três Poderes. É interessante, comandante Moutinho, que esse mastro também tem uma simbologia, um mastro constituído de 24 hastes, que era o número de estados, unidades da federação, por ocasião da sua implantação. E essas hastes se encontram no topo, simbolizando a união dos estados. É a integração nacional, Roberto. Muito importante para a manutenção da nossa soberania. Perfeito. A parte mais importante da cerimônia, que seria a troca da bandeira, provavelmente acabou de ser realizada, não é? Mas a cerimônia segue, comandante? Sim, segue. Vai ser dado agora o pronto da troca da bandeira, a autoridade que preside a cerimônia, e posteriormente teremos o desfile em continência. Imagem bonita, né? Nossa bandeira tremulando. Mostrando para toda a nação que ela paira sobre nós, e o nosso sentimento de soberania. É verdade, é o som tão bonito, né, das gaitas de fole, que compõem aí o instrumental dessa banda marcial. Um som muito característico da banda de corpos de fuzileiros navais da Marinha do Brasil, a gaita de fole. É uma gaita, comandante? Eu tenho mais de uma. São diversas gaitas. Militares que ficam se adestrando permanentemente para tocar esse instrumento. Muito característico da banda. Aliás, para o militar interessado em fazer parte da banda marcial de fuzileiros navais, Quais são os critérios, os requisitos? Roberto, é importantíssimo o que você falou. As pessoas olham e eu acho que são somente músicos. Eles não são somente músicos, eles são da Marinha e são fuzileiros navais. Eles ingressaram na Marinha, tinham habilidade em instrumentos e fizeram a prova para a Marinha. Fizeram um estágio para se militarizar e depois adentraram na banda. Importante ressaltar também que nem todos os músicos são da banda marcial. Só aqueles mais bem preparados e que têm uma habilidade específica. Perfeito. Comandos também efetuados pelo toque do corneteiro, não é? Exatamente. Não tem como quem comanda o desfile comandar a viva voz uma tropa de tamanha grandeza. Então, pelo quantitativo, é usada a corneta, onde já pelos treinamentos militares o pessoal já sabe interpretar cada toque. Nós acabamos de ver aí pelas imagens, um pelotão de militares motorizados com os cães também. São os batedores do grupamento de fuzileiros navais de Brasília e os cães de guerra. Esses cães são treinados para fazer o controle de distúrbios. Eles possuem o faro de entorpecentes e de explosivos. E agora começa o nosso desfile em continência, autoridade presente. Olha aí, um momento tão esperado pelo público, não é? A banda marcial de fuzileiros navais, iniciando, portanto, seu desfile. Antecedida por esse pelotão motorizado, então, do grupamento do DF, como o senhor já nos explicou. Todas as tropas participam do desfile. Todas as tropas. Todas as tropas presentes vão desfilar agora. Temos aí os batedores abrindo o desfile seguindo os cães de guerra. O pelotão de marinheiros e o pelotão de fuzileiros navais. Na sequência, depois, a gente vai ter a apresentação, então, da banda marcial do corpo de fuzileiros navais, fazendo várias evoluções, formações, tocando dobrados militares e algumas canções conhecidas do público em geral. Tá aí, portanto, todas as tropas presentes marcham ao som da banda. E depois nós teremos, então, uma apresentação específica da banda com suas evoluções, suas formações típicas. Surpresa para o público, não é? Exatamente. Vão poder observar algumas formações que eles vão executar. Estamos transmitindo ao vivo, direto, aqui do Palácio do Planalto, com imagens da Praça dos Três Poderes, em Brasília, nesta manhã de 1º de setembro. Dia de muito calor e sol na capital nacional. Você acompanha pela TV Brasil o desfile das tropas da marinha nesta cerimônia de troca da bandeira nacional. Convidar o público, quem ainda quiser ver, pode chegar, que ainda vamos ter muitos eventos. Temos ali os blindados do corpo de fuzileiros navais, vão ter mostruários de maquetes de navios, vários eventos para criançada também. Importante data para manifestar o patriotismo do povo brasileiro. Lembrando que esta cerimônia de troca da bandeira marca o início da Semana da Pátria. É, essa exposição dos blindados, comandante, ela permanece durante toda a Semana da Pátria? Ela vai ser, esses blindados serão os que desfilarão no dia 7 de setembro. Então, além de todo o grupamento que vai desfilar da marinha, nós também teremos a presença desses blindados. Olha, é a chance para quem mora em Brasília ou está de passagem visitando a capital para já ter uma prévia do que vai ser mostrado aí no 7 de setembro. Sessão aperitivo da marinha, Roberto. Exatamente. Neste momento, a bandeira que foi retirada do Mastro, então ela já foi acondicionada para ser depois, então, numa outra cerimônia incinerada, que é a destinação que se dá às bandeiras já inservíveis. É isso, comandante? No dia 19 de novembro, o dia da bandeira, as organizações militares, então, juntam as suas bandeiras e incineram num outro cerimonial que ocorre pontualmente ao meio-dia. E é um cerimonial fechado da organização militar ou o público também tem acesso? Não, esse cerimonial, cada organização militar faz seu cerimonial. É importante salientar que o cerimonial bandeira é realizado todos os dias nas organizações militares da marinha. Então, pontualmente às oito horas da manhã, a bandeira nacional é chiada e ao pôr do sol ela é arriada. E agora, comandante, o que é que vem aí pela frente? A banda marcial vai começar as suas apresentações e teremos uma surpresa. Vamos ter o pelotão de ordem unida, silenciosa, do corpo de fuzileiros navais, fazendo várias evoluções com os fuzis. Está aí, portanto, informação do comandante Moutinho, que comenta para nós essa cerimônia de troca da bandeira, que é organizada, é realizada pela Marinha do Brasil. Comandante, a gente vê ali em primeiro plano, agora a imagem é aberta, é geral, mas nós vimos uma espécie de estandarte, o que seria aquilo ali? Isso aí é o que se chama de Shellenbaugh. Era um estandarte que as trocas medievais, no século XVII, carregavam e protegiam, pois ela representava a unidade militar. Por isso, era um símbolo muito cobiçado pelo inimigo, como uma espécie de troféu. Hoje, ela é um símbolo da banda, ostentado pelos valores militares que nós carregamos. Olha aí que bacana. Ela vai à frente, portanto, desse pelotão. Vai à frente, conduzindo a banda marcial. E aí a gente já pode começar a ver as evoluções e o sincronismo com que são feitas. Reparem que a banda vai fazer as duas letras representativas da Marinha do Brasil, o M e o B. Comandante, o que se pode falar sobre o treinamento desse pelotão para essas apresentações? É uma coisa contínua, imagina. Roberto, eles são vocacionados para isso. Ficam permanentemente treinando. Você pode observar que são movimentos sincronizados, difícil a execução. É um treinamento diurno, constante, desses militares, para ele tocar e ainda sincronizar o movimento. Vamos ouvir, portanto, a banda marcial de fuzileiros navais se apresentando nesta cerimônia de troca da bandeira na Praça dos Três Poderes de Brasília. Ficam permanentemente treinando. Ficam permanentemente treinando. Neste momento, a banda marcial executará a música Companhia de Bandas com a respectiva evolução, formando a sigla MB, Marinha do Brasil. Ficam permanentemente treinando. 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 Abertura 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 Estamos com imagens ao vivo da Praça dos Três Poderes, onde acontece hoje a cerimônia de troca da bandeira nacional. Aqui ao meu lado, o comandante Moutinho comenta os detalhes dessa cerimônia que é realizada pela Marinha do Brasil. Comandante Moutinho, nós conversamos minutos atrás sobre as habilidades dos membros desta banda marcial de fuzileiros navais. Para quem assiste, é um espetáculo de rara beleza no momento, a formação das letras M e B Marinha do Brasil. Agora, além do aspecto artístico, existe uma relação com toda a formação do militar, comandante? As forças armadas baseadas na hierarquia e disciplina só reforçam ainda mais os valores do corpo de fuzileiros navais. Honra, competência, determinação e o profissionalismo. Isso resulta nesse treinamento intenso que a banda faz para poder sincronizar esses movimentos. É preciso muita perseverança e treinamento árduo para conseguir atingir esse nível de detalhamento, de formar várias palavras e ainda tocar ao mesmo tempo. Habilidades essas que também se aplicam em outras situações da vida do militar, não é verdade? Isso. Se o militar não tiver disciplina, ele não consegue combater. E o fato de você treinar exaustivamente só reforça esse valor. Perfeito. Essa foi, portanto, a primeira formação. MB, Marinha do Brasil. Outras virão na sequência aqui. Vamos seguir com um pupurri de músicas nordestinas e formar a palavra Brasil. E o fato de você treinar exaustivamente só reforça esse valor. E o fato de você treinar exaustivamente só reforça esse valor. E aí Agora a gente está vendo aí a formação da palavra Brasil E na parte inferior do vídeo a gente vê a metade da bandeira brasileira Mais uma evolução da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil Talvez já preparando para a formação da bandeira completa Que também muitas vezes faz parte da cerimônia, não é? Isso aí Ao som do dobrado Alvorada A banda marcial assumirá sua formação original A banda marcial do Brasil 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 Música que retrata a alma do povo brasileiro A banda marcial do Brasil 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 Tchau, tchau. 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 Logo após, apresentação do pelotão de ordem unida silenciosa da Companhia de Polícia do Corpo de Fuzileiros Navais, ao som do dobrado, Heróis de Guerra. Tchau. 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 A seguir, os movimentos ciclonizados pelo pelotão de ordem unida silenciosa da Companhia de Polícia do Corpo de Fuzileiros Navais, harmonizam-se ao som da música Conafly Now. Estamos transmitindo ao vivo, direto da Praça dos Três Poderes, em Brasília, a cerimônia de substituição da bandeira nacional. Estamos vendo aí a apresentação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha. O Marinha do Brasil é quem realiza esta cerimônia de hoje, executando aí várias peças aí, tocando os dobrados, tocando também músicas populares. Vemos aí o comandante Moutinho, uma apresentação. Tivemos agora há pouco a ordem unida silenciosa. Um espetáculo aí. Continua, né, essa apresentação? Exatamente. O pelotão de ordem unida silenciosa do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil continua executando diversos movimentos. Como eu te falei, Roberto, os movimentos, eles não são a viva voz. Isso é o que caracteriza a ordem unida silenciosa. Aproveitar ainda para convidar o público, que ainda dá tempo, devia apreciar o espetáculo aqui na Praça dos Três Poderes. Vamos ter aí a exposição de blindados da Marinha do Brasil, do Corpo de Fuzileiros Navais, várias maquetes de navios, brincadeiras para criançada. Aproveitar esse domingo de sol, tempo bonito, a cerimônia foi linda e continuar com essa apresentação do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. 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 Belíssimo espetáculo que estamos acompanhando aqui da Praça dos Três Poderes. Uma apresentação de ordem unida silenciosa em que os militares executam todos os movimentos sem um comando de voz. Perfeitamente sincronizados. É isso, comandante Moutinho? Exatamente. Eles fazem o movimento sincronizados com a música. Não há ninguém dando os comandos à viva voz do que tem que ser feito. É o pelotão de ordem unida silenciosa. São imagens ao vivo que a TV Brasil leva para você nesta manhã de domingo, 1º de setembro, marcando aí o início da Semana da Pátria nesta cerimônia de substituição da bandeira nacional na Praça dos Três Poderes. Imagens aéreas mostrando aí a formação da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha e também do pelotão que executa neste momento a ordem unida sem comando de voz. Muito bem treinada a apresentação, hein, comandante Moutinho? Cumpriram aí a finalidade que é mostrar realmente o sincronismo da tropa, não é? Você viu como eles ficam sincronizados exatamente com a música. Ninguém precisa determinar o que eles fazem. É muito treinamento para chegar nesse nível de preparação e de execução. Vocês podem ver agora a formação da âncora. Música 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 Neste momento, a banda marcial efetuará a canção Cirne Branco, formando a figura de uma âncora, símbolo da Marinha do Brasil, com a participação do Pelotão de Ordem Unida Silenciosa, da Companhia de Polícia do Corpo de Fusleiros Navarro. Agora nós vamos ver a formação de uma âncora, símbolo tradicional da Marinha, e a canção Cirne Branco. É a canção que marca a Marinha do Brasil. Você acompanha pela TV Brasil, uma transmissão diretamente da Praça dos Três Poderes, em Brasília. É a cerimônia de troca da bandeira nacional, que marca o início da Semana da Pátria. Estamos vendo aí a formação da âncora, pelos componentes da banda marcial do Corpo de Fusileiros Navarro, da Marinha, e de outro pelotão de fusileiros que participam desta cerimônia. E aí Amém. Amém. Ao som da música, a conquista do paraíso. Amém. 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 Estamos chegando ao final da cerimônia da troca da bandeira neste primeiro de setembro. Vimos aí imagens belíssimas da nossa bandeira nacional tremulando aí no alto do mastro. Nesta manhã de sol, muito calor, mas céu azul aqui em Brasília. O público, o comandante Moutinho, vibrou, aplaudiu. E eu quero agradecer muito a sua presença, seus comentários aqui nesta transmissão da TV Brasil. Eu que agradeço, Roberto, a oportunidade de estar aqui representando a Marinha do Brasil. E se você quiser saber mais sobre a Marinha do Brasil, entre no nosso site www.marinha.mil.br. Marinha do Brasil, protegendo as nossas riquezas, cuidando da nossa gente. É isso mesmo. Muito obrigado então, comandante Moutinho. E não se esqueça, nós ficamos por aqui, mas no sábado, dia 7 de setembro, temos um encontro marcado. A transmissão ao vivo do desfile cívico-militar direto da Esplanada dos Ministérios aqui em Brasília. E nós contamos com você. E na sequência, você continua com a TV Brasil. E na sequência, você continua com a TV Brasil.